Oi gente, tudo bem? Sabe, ó, quem me segue há mais tempo no canal, qual carne eu gosto mais? Hã? De porco, né gente? Eu amo carne de porco. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bistequinha de porco que depois no final tem um toque todo especial no final, que vai ficar mais gostosa ainda. Vamos lá pra nossa receita? Ó, a primeira coisa que nós vamos fazer é temperar nossas bistequinhas de porco, tá? Estão vendo aqui, ó, as bistequinhas. Ai, eu comprei, gente, fico doida, porque eu comprei, ela tava congelada, uma fica mais fina, a outra fica mais grossa. Como eu não gosto disso, mas só tinha essa, eu comprei essa. O que nós vamos colocar agora? O lemon pepper. Colocar o lemon pepper. Suco de um limão, o meu é o limão rosa, por isso essa cor bonita. E nosso tempero. Completo. E já vou colocar também um pouquinho de sal, gente. Vamos mexer, mas pera, gente, eu tenho que tirar minha aliança antes pra eu mexer. Vamos tirar a aliança, e agora sim, vamos mexer aqui. Ai, gente, eu cheguei minha blusa aqui, que eu acho que não vai dar certo. Aí, vamos lá. Vamos mexer agora, pra pegar bastante tempero. Eu vou acabar de temperar, gente, e já vou colocar na panela, mas eu não gosto de fazer isso, tá? É porque eu deixei pra temperar aqui na frente de vocês. Mas eu deixaria por, no mínimo, uma hora aqui, pegando esse tempero. No mínimo. Então, façam com mais tempo aí na casa de vocês, e deixa pegando tempero. Não coloca já na panela, não. Tá bom? Vou lavar minha mão. Ó, tão vendo que lindo que já fica com esse tempero? Olha que lindo, gente. Vou lavar minha mão pra gente já continuar a receita. O que que eu já coloquei aqui? Banha de porco. Mas se você não tiver, não tem problema. Usa a gordura que você tá acostumado. Faz de conta que ficou uma hora marinando, tá, gente? E agora nós vamos colocar aqui, pra fritar. Já vamos colocar aqui. Ô. Ô. Vou fritar em duas vezes, gente, que agora não vai caber tudo. Então, vou fritar em duas vezes. Acho que vai ser melhor. Enquanto elas vão fritar aí, que vai demorar um pouquinho ainda, eu já vou me apresentar. Bem-vinda à minha casa, bem-vinda à minha cozinha. Meu nome é Wilson Leonel, e você tá aqui cozinhando comigo, tá? Lembrando que toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem receita nova no canal. Uma receita mais fácil que a outra. Coisas que tem dentro da sua geladeira. Super fácil de fazer, tá bom? E segue a gente também nas redes sociais. Sempre tem novidade por lá, tá bom? Vamos lá pra nossa receita? Gente, ó. Eu vou deixar aqui agora. E depois, a hora que tiver no ponto de virar, eu volto pra mostrar pra vocês. Vamos deixar ela aí fritando. Ó, já tá no ponto. Vamos virar e vamos deixar corar também do outro lado. Ó, que cor bonita que já tá, gente. Ó. Que linda. Já vamos deixar agora. Ó. 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 E assim ficou pronto. Gente, eu já fritei, ó. Estão vendo que elas ficam bem coradinhas? Ó que linda que elas ficam. Eu amo elas dessa cor aqui, gente. Bem douradinha. Tenham paciência. Nada de fazer aquela bistequinha de porco branca, feia. E o que eu coloquei aqui agora? Vocês estão vendo esses vermelhinhos aqui, gente? Eu comprei, eu fui viajar com meu marido. Quem me segue no Instagram viu que semana passada eu viajei com meu marido. E eu parei pra comprar queijo, manteiga, numa fábrica. E eles fazem essa manteiga com essa pimenta calabresa. Estão vendo que bonito que fica? Daí, tô aqui. Primeira vez que eu vou usar, gente. Aqui com vocês. Então, eu coloquei aqui a manteiga. Deixa eu esquentar um pouquinho mais. E o que que eu vou colocar? Vou colocar a cebola. Cortei ela em pétalas, estão vendo? Ó. E vou colocar também o tomate, gente. Cortei ele bem grande também. Que eu não quero que ele derreta. Quero só que ele dá uma murchadinha aqui. Deixa a cebola amolecer um pouquinho mais. Se eu já colocar uma pitadinha de sal. Depois eu coloco mais um pouquinho. Ó. Já vou colocar o tomate. Mais um pouquinho de sal aqui. Gente, eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso aqui. Quando tinha carne de porco em casa. Ela sempre, sempre fez a bisteca. Dela fazia isso aqui, esse molhinho. E jogava em cima da carne. Fica muito gostoso, gente. Esse tomatinho com essa cebola. Vou deixar ela aqui um pouquinho. E já a gente volta. Ó. Já tá no ponto, estão vendo? O tomate já tá soltando um pouco de caldinho. Vou colocar agora um pouquinho de salsinha e cebolinha. E já vou desligar. Isso é uma coisa tão simples, gente. Mas que dá um sabor tão bom. A hora que você vai comer essa bistequinha. Deixa eu colocar ali agora, Pedro. Vou mostrar aqui pro pessoal. Ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Fica muito saboroso com isso aqui, gente. Fica muito, muito, muito. Vale a pena. Façam. Porque dá sabor. Deixa eu pegar um garfinho pra eu ir aproveitar aqui. Ai, que cheiro bom, gente. Olha lá. E aí? O que vocês acharam? Fica bonito, né? Hã? Mostrou aí, Pedro? Mostra aqui, Pedro. Pronto? Hã? E aí? O que você achou? Gostou aqui da nossa bistequinha de porco? Gostou? Então, merece o like? Então, já deixa o like. Já faz a sua inscrição, se você ainda não fez. Tá bom? Compartilha no WhatsApp, em tudo quanto é grupo, nas redes sociais. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Até a próxima receita. Ai, muito cheiroso isso. Gostou? Obrigado.